Em um painel gigantesco nesse último final de semana, a Ubisoft revelou as maiores mudanças que estão a caminho para esse oitavo ano de conteúdo. Desde a nacionalidade dos novos operadores, retrabalho no mapa consulado, diversos operadores que serão retrabalhados, mecânicas de acessibilidade e atualizações que a gente pede há anos, incluindo ban manual e novos anticheats para o SEED. Sem contar que finalmente teremos um Six Invitational no Brasil, e os devs até chegaram a comentar a respeito de um Rainbow Six Siege 2. Calma que a jornada vai ser longa, mas vai valer a pena. Já deixa um likezinho aí abaixo porque esse vídeo merece, hein? Sem mais delongas então, partiu! Antes de qualquer coisa, a principal novidade do ano 8 já tá disponível logo de cara. No caso, os novos passes anuais. O primeiro passe anual tá custando 125 reais no PC e ele te oferece acesso aos 4 passes de batalha na versão premium de graça, entre aspas. 10% de desconto em todos os itens da loja in-game, os novos operadores de graça no começo da temporada e uma skin exclusiva para o Ace, que é essa daí do vídeo. Junto com essa skin 3D pra AK-12, que não é animada, mas tem um formato diferenciado. Enquanto isso, tem a versão premium, que te concede tudo isso citado, e os primeiros 20 níveis do passe de batalha logo no começo da season. E um kit exclusivo da Thunderbird com traje e skin exclusiva na Spear, que pode ser utilizada pela Finca também. E diferente da AK-12, essa skin tem uns detalhes animadinhos, lembrando um pouco a MPX do passe do ano 7 também. O passe premium tá saindo por 250 reais no PC e por 280 reais nos consoles. Os dois passes já estão disponíveis até o dia 20 de março e fica uma dica. Pra galera do PC, você pode pegar e usar os seus pontos da Ubisoft pra conseguir 20% de desconto na sua compra. Então eu, por exemplo, paguei 199 reais ao invés de 250 no passe premium. Acaba compensando mais, porém, se você quiser, tá rolando um sorteio lá no canal GC Gamer na Twitch de um passe anual premium. Então se você quiser essa chance mais barata de conseguir o passe desse ano, basta se inscrever por lá e torcer bastante, pois o resultado será divulgado dia 3 de março. Boa sorte! Então vamos lá, o ano 8 é basicamente uma continuação do trabalho que os devs começaram no ano 7, então eles querem focar muito nos pontos que fazem o seed ser único e diferente dos outros FPS na teoria. Em resumo, os devs disseram que eles esperam que os concorrentes sintam inveja do que o seed se tornará. Então vamos ver o que eles estão preparando a respeito. A começar com o roadmap atualizado, as nacionalidades desse ano incluem o Brasil, pra começar como a gente viu com a Brava agora na primeira temporada. Em seguida, em junho, iremos receber um novo operador sueco, com a terceira temporada um novo operador sul-coreano, também se juntando com a DoCab e o Vigil, e por fim teremos Portugal trazendo um novo operador pra fechar o ano. De acordo com os devs, eles querem revisitar algumas nacionalidades pra homenagear a galera e agradecer pelo suporte dessas regiões, no caso o Brasil e a Coreia do Sul pra esse ano. E com Suécia e Portugal, a gente sabe o quanto a comunidade espera por esse momento, então digamos que essas nacionalidades são um fanservice na realidade. De resto, o roadmap promete um passo de batalha e um evento pra cada uma das quatro temporadas, e novos balanceamentos e mecânicas, que saca só! Pra começar com os balanceamentos de operadores, com a primeira temporada eles prepararam o retrabalho do Zero finalmente, onde agora, pras câmeras Argos perfurarem a parede, o Zero precisa fazer isso manualmente, e não mais automaticamente como era antes. Essa mudança já chega agora em março com a operação Commanding Force. No restante do ano, pra começar em junho, na segunda temporada a Frost será retrabalhada. Agora basicamente o que vai acontecer é, você caiu no capacho, você consegue se levantar sozinho e voltar com 20 de vida. Porém, a parte que deixa a brincadeira interessante é o fato de que você vai ter um rastro de sangue por um determinado tempo no mapa, que vai facilitar com que os defensores te rastreiem, e baseado que você vai estar com 20 de vida, a situação é um pouquinho mais delicada caindo em uma Frost. Porém, você ainda pode criar emboscadas atraindo o defensor pra cima de você, né? Então, tá até que balanceadinho, eu achei. Chegando na terceira temporada, a principal novidade é um novo gadget secundário da defesa. É um gadget chamado Bloqueador de Intel, que funciona da seguinte maneira. O operador, ele coloca esse dispositivo no chão e ele cria uma barreira parecida com a do Sense, só que aqui apenas os drones podem ver essa barreira e terem a visão bloqueada. Então, os operadores ainda conseguem ver através do gadget, mas operadores de Intel, como Yana, Brava e os drones num todo, podem cair bastante em ciladas, com o Evil Eye ou o Mozit esperando atrás dessa barreira. Resumidamente, uma contramedida contra o alto peak rate dos jammers do Mute, né? E por fim, preparem-se porque em dezembro, na quarta temporada, tá vindo aí um retrabalho completo nos escudos do ataque, como o Blitz, Montanha e o Fuzz de Escudo também. Então, pra começar, não tem mais Seap Fire, você não consegue mais ficar atirando enquanto tiver com o escudo ativo, agora você vai precisar realmente abaixar o seu escudo se você quiser atirar. Porém, em contramedida, quando você chegar e se alinhar com as portas, você poderá olhar pros lados e pegar um pouco de informação pra poder avançar mais cautelosamente. Sem contar que ao recarregar a sua arma, você pode fazer isso agora sem tirar o escudo da sua frente, o que não faz nem um pouco de sentido na realidade, mas enfim. E pra fechar, além dos pés dos escudões ficarem mais protegidos, agora esses operadores podem entrar em uma barricada sem precisar destruí-las e derrubar os atacantes igual o Oryx faz, removendo assim a facada que existe atualmente. Em entrevista ao portal NME, os devs disseram que a ideia é que os escudões se tornem mais táticos, precisando de cobertura do time, e que esse retrabalho os tornará parecido com o que é a Clash hoje. Um rework diferente, mas que vai dar o que falar, hein? Eu sei que alguns de vocês talvez ficaram broxados com esse tópico, mas já existem diversas informações de entrevistas que rolaram com os devs que confirmam que o Green e o Blackbeard são dois operadores que estão sendo retrabalhados e já existem até protótipos em produção no momento. Então pode ser que esses dois apareçam em algum momento ainda desse ano retrabalhados. Além do fato de que os devs querem brincar muito com o EC e testar as mudanças mais malucas ao decorrer do ano. E uma grande novidade que talvez vocês fiquem felizes em saber é que os devs estão utilizando agora dados do PC e dos consoles, agora do esmeralda pra cima, pra se basearem na hora de fazer os novos balanceamentos, diferente de como era antes que só o PC era levado em consideração, né? Então se preparem agora que a parada vai ficar mais interessante na teoria. Falando de mapas, na quarta temporada é o único momento que iremos receber um mapa novo inédito mesmo. O que é meio frustrante, mas não vai ser algo tão urgente, já que na segunda temporada desse ano, em junho, iremos receber finalmente, senhoras e senhores, o grande retrabalho de consulado. E devo dizer que foi tudo que a gente esperava e um pouquinho mais ainda. Basicamente os devs, eles refizeram o mapa do zero, já que ele é um dos mapas mais antigos do jogo, ele funciona de uma forma diferente do meta atual. Então eles atualizaram o bomb sites, adicionaram muitas proteções pros atacantes não tomarem spawnpicks, então assim, a promessa é que seja um dos maiores retrabalhos que eles já fizeram. Se a gente for observar, tem atualizações grandes a caminho mesmo. As janelas da escada redonda estão fechadas, o corredor mesão nem se fala, então toda a construção do mapa tá diferente. Ali no piano sentido rapé ou se ou existe uma janela nova que dá acesso ao piano, sem contar que a maior mudança é agora a garagem ser aberta full time, igual a garagem de banco, por exemplo, que os jogadores entram agachados, por lá e tudo mais. A garagem em si toda atualizada também, e o fato dos bomb sites terem sido atualizados, esse mapa vai dar o que falar. Não sabemos ainda se podemos esperar mais um rework ou um segundo mapa novo esse ano, mas eu acredito que tem mais uma surpresa vindo aí. Em termos de modos de jogo, pra começar na segunda temporada serão adicionados os modos arcades em uma playlist única, então você puxa essa playlist e pode cair tanto o Golden Gun, apenas a headshot, o modo de jogar com defensores como atacantes e vice-versa. E esses modos que a gente recebeu no passado com algumas novidades também estão a caminho. Na terceira temporada a partida rápida, ou casual pros veteranos, né, ela será retrabalhada pra se tornar mais divertida e menos parecida com a ranked. Não foi dado muitos detalhes além disso, talvez eles removam a fase de preparação ou coisa do tipo, mas a casual vai receber um retrabalho parecido com o que a ranked sofreu agora na Solar Raid também. Falando de mecânicas, tem algumas coisas grandes vindo aí. Pra começar já em março, a gente vai receber o novo sistema de carregamento das armas, onde você terá apenas uma bala na sua arma disponível enquanto você estiver recarregando, assim mantendo o cancer reload, mas de uma forma extremamente complicada de dar certo. Em termos de acessibilidade, além dos novos desafios de novatos e um sistema de progressão, que também tá chegando na Comanda Enforce em março, no meio do ano com a segunda temporada teremos uma nova pista de treinos no stand de tiro, onde poderemos treinar reflexos com diversos bots que a gente pode configurar velocidade, posição, quantidade e um monte de outras coisas. Sem contar que teremos uma espécie de enlabs com alvos aparecendo na tela pra gente treinar reflexos, o que vai ser absurdamente funcional principalmente pra galera do console, né. Com a terceira temporada em seguida, tutoriais jogáveis, onde você pode escolher entre algumas opções que o Zero e a Mira vão te guiando, te auxiliando a aprender funções primordiais do seed, como jogadas verticais, dronar, reforçar paredes e barricar janelas, onde completando os tutoriais receberemos recompensas em 10 operadores, 5 atacantes e 5 defensores. E pra fechar, na última temporada teremos um novo modo de treino com IA, onde a Ubisoft tá preparando um cenário pra você treinar situações que replicam uma partida real contra a inteligência artificial, que replica o que os jogadores fazem nas partidas geralmente, então se você for plantar, você pode acabar levando uma C4 de baixo, por exemplo, e no futuro eles ainda tem planos de adicionar uma versão pra você defender enquanto os bots atacam. Eu tenho um certo receio se isso daqui vai realmente funcionar, eu ia curtir bem mais se eles utilizassem a IA pra mecânicas anti-toxicidade, como a Riot tá fazendo com o Valorant, pra reduzir os babacas da comunidade, né. Que já falando disso, em anti-toxicidade, tudo que a gente falar agora não tem data pra chegar, então tudo pode ser que chegue desde a Season 2 até Dezembro na Season 4. Pra começar, eles vão manter aquele foco de utilizar o mouse trap nos consoles pra ferrar com os adaptadores de mouse e teclado, o Battle Eye no PC e o sistema de reputação pra conseguirem estabilizar o game. Mas agora teremos novos formatos de proteção com os bans manuais, tão pedidos pela comunidade, e também bans baseados em dados pra melhorar a festa, então se o cara tiver com KD de 5.0, provavelmente ele vai de arrasta pra baixo. Além do mais, existe uma nova proteção chamada QB, que eles estão preparando pra aumentar o custo de produção de um cheat pelos hackers, e proteger ainda mais o game nesse ano. A ideia é fazer com que fique cada vez mais caro criar cheats, e que torne eles inúteis mais rápido. Durante o painel, eles também revelaram um novo sistema que chega esse ano, chamado Sistema de Avaliação de Jogadores, onde cada jogador poderá avaliar o outro, e relatar se teve uma boa experiência na partida, tendo ele como companheiro, podendo avaliar se ele teve uma boa comunicação, se ele trabalhou bem em equipe, coisas desse tipo. E isso vai influenciar diretamente na sua reputação, te dando punições ou recompensas. E por isso, claro que os devs prometeram que vão monitorar isso de perto, com o lançamento pra não rolar umas trolladas com a galera, né? Também foi mencionado que eles irão adicionar novas proteções nos modos de jogo, pra evitar que a galera fique smurfando, mas sem grandes detalhes a respeito. E pra fechar, finalmente podem comemorar senhoras e senhores, o modo streamer tá chegando nos consoles ainda nesse ano, pra ajudar a galera que streama no console, ou pra galera que quer uma privacidade a mais. Mudando de assunto, é a mesma coisa das medidas anti-toxicidade. Existem algumas outras novidades que vão chegar ao decorrer desse ano, mas tem data exata por enquanto de quando elas vão chegar. Pra começar, a galera do console vai receber um carinho extra, e após oito anos, finalmente você poderá remapear os botões, e personalizar da maneira que você quiser, podendo colocar pra atirar no analógico do seu controle se você quiser. Uma grande vantagem que tá vindo aí pra galera do controle personalizado e elite, hein? Demorou, mas chegou. Outro ponto que eles pretendem mexer, mas não falaram quase nada a respeito, é na interação com gadgets, onde eles querem acelerar a interação entre pegar um gadget, ou colocar o desativador no chão pra plantar, por exemplo. Eles pretendem que essas interações sejam mais velozes, mas não deram muitos exemplos práticos disso, então deixemos baixo o assunto. E por fim, tivemos novidades nos esportes, meus amigos, e olhem, a nossa principal teoria aqui do canal GC Gamer se confirmou. Pra começar, foi revelado que os dois Majors do ano serão organizados pela Blast, finalmente uma grande organizadora vindo lá do CS pra organizar aqui a confusão do R6, e além disso, foi revelada a localização dos Majors. O primeiro Major vai acontecer em maio, e será em Copenhague, na Dinamarca. O Major de novembro dessa vez será situado nos Estados Unidos, e rapaziada, prepara o coração, porque em fevereiro de 2024, pela primeira vez, a Ubisoft vai trazer o Six Invitational pra cá, no Brasil, e muito provavelmente ele será situado na Arena Genesi, no Rio de Janeiro, o mesmo lugar que foi situado às finais da Pro League de 2018, e meus amigos, eu estive lá naquela época e foi absurda a experiência. Agora imagina o que um campeonato de nível Invitational não pode proporcionar pra gente. Sério, vai ser absurdo, e eu tô louco pra poder encontrar cada um de vocês nesse momento, importantíssimo pro Brasil. E basicamente essas são as principais novidades pra esse ano, os devs parecem estar bastante focados em entregar essas coisas mais táticas e voltadas na saúde do game, e o mais importante é que eles continuam batendo na tecla de que o Seed veio pra ficar, e eles querem o game vivo até no mínimo 2030, então como era esperado em entrevistas, o diretor criativo já confirmou, sem planos por enquanto para um Rainbow Six Siege 2, então torçamos para que seja um ano bom, porque senão a situação vai azedar. Eu particularmente esperava um pouquinho a mais, principalmente no que diz respeito a mapas novos, mas é aquela coisa né, é muito melhor você se surpreender com algo que você não esperava, do que se surpreender em não receber o que você tava esperando. Então eu tô bastante hypado e crente que esse ano vai ser gigantesco, mas eu quero saber a sua opinião agora. Comenta aí abaixo o que você achou desse painel e das novidades, e se você acredita que o ano 8 possa ser um ano de conteúdo grande pro game. Responde aí abaixo no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião agora, e fica de olho que ainda nessa semana teremos diversos vídeos e lives também, pra conversar a respeito dessas novidades. Vai valer a pena, pode confiar hein. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de streamer pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus.